Papo de Rua Oi gente, eu Rossana Você pode até achar que eu estou no lixo Mas eu não estou, eu vou é causar espanto Eu Rossana, irmã gêmea do Rossini Olha gente, que coisa horrorosa Eu encontro esse senhorzinho aqui todo dia em Campo Grande O senhor não trabalha não, por acaso? O senhor não trabalha, o senhor fica só nessa sua barraquinha O senhor não trabalha? O senhor acha que isso é certo? Por isso que o Brasil não vai pra frente Pessoas como o senhor que não trabalham Sabia? O senhor aposentou muito cedo, não aposentou? O senhor não é aposentado? E o senhor faz o que nessa barraca? O senhor vende o que? Ah é? O senhor não fala, o senhor é mudo? O senhor mudo, a papa comeu a minha língua A papa comeu a língua do senhor? É Mas o senhor é lindo, o senhor é lindo Manda um beijo pra sua sogra, manda Manda um beijo pra mamãe Manda lindo Olha gente, olha que eu encontrei aqui, esse menino lindo Vem cá, não fuja de mim Oi, tudo bem? Como é que você vai querido? Vem cá Com essa aí, seu vento, gente boa Você se acha bonito com esse chapéu que você tá usando? É que meu cabelo tá pior do que o chapéu Então tira, tira o chapéu pra gente ver o seu cabelo Não, tira, tira, por favor, tira Não, a gente precisa ver Olha que coisa horrorosa Cara, que coisa feia Que tinta feia que você tá usando nesse cabelo Isso aqui foi um vacilo É um vacilo? É Você tá parecendo com o Carlos Papel Olha gente, eu vou ver se as pessoas param na faixa de pedestre Pra pessoas como eu, assim, especiais Olha Pararam Obrigada, linda Obrigada É muito educada ela, né? Olha Por isso que o Brasil não vai pra frente As pessoas reclamam de crise Mas tá aqui, ó Um bando de homens que não trabalham Olha Jogando Jogando dama Jogando Jogando dado Tá vendo? O senhor tem dado em casa? O senhor tem dado em casa? Tem Não tem dado em casa? Olha só Olha Outros homens jogando baralho Tá vendo? Não podiam estar trabalhando, produzindo para o Brasil? Não estão Outros jogando dominó Isso são homens desocupados Homens deveriam ir a trabalhar Mas hoje as mulheres que trabalham E eles ficam assim, ó Jogando dominó É Não é? Olha Tá vendo? Outros jogando Outros jogando baralho Tá vendo? Os homens não trabalham mais hoje Olha só Homens todos Você engordou pra caramba, hein? Olha E essa tinta do seu cabelo? Você viu? Essa tinta do seu cabelo Que tinta horrorosa é essa? Você engordou Se cair uma chuva, meu bem Se cair uma chuva, meu bem Vai escorrer na boca Você engordou muito, cara É porque eu estou bem Eu trabalho Eu ganho dinheiro Eu ganho dinheiro Tá vendo? Vocês não trabalham Olha que tinta legal Essa aqui também, ó Olha o bigode Ele pinta o bigode Olha Se chover O senhor vai ficar com a boca preta Se chover tem quase que saia, irmão Olha Vai ficar com a boca preta Vou atravessar na faixa Olha Ô, lindo Eu estou na faixa É porque você não parou Olha Obrigado Ah, obrigada Tudo bem? Olha A coisa que eu mais odeio É ver um homem que peida Esse aqui peida muito Você acha isso bonito? Eu acho Você acha bonito peidar? Claro que eu acho É Peidar é bom pra tirar os gases Ah, é? É E você peida dentro da loja Na frente dos fregueses Peido Acha bonito? Acho bonito Sua mulher gosta? Só aguardar que vai dar coberta Ai, meu Deus Que coisa horrorosa Pedorenta Sai de mim Pedorento Lindo Você tem cocada diet? Cocada diet eu tenho não Não tem cocada diet? Ah, é porque eu tô muito gordinha Eu preciso de uma cocada diet Eu quero ser fitness Você não tem não? Não Eu estou o que, meu amor? Eu estou o que? Eu estou linda Então manda um beijo pra mamãe Vem Vem cá, vem cá Manda um beijo pra tua sogra Manda Fala, minha sogra Um beijo pra você Não tem sogra não Minha mãe Vai, manda um beijo pra ela Fala, minha sogra Você é muito linda, danada Um beijo Um beijo desgastado Solta um beijo pra mamãe Ei, sogra danada Ai, que delícia Meu Deus do céu Ai, me dei bem E causei espanto É doido É bons papos, bons papos